Você, professor que está aí na quarentena, já quase surtando, quebrando tudo, estressado com esse isolamento que não acaba nunca, e as aulas online que você tem que inovar a cada momento, eu trouxe hoje uma proposta para você. Eu sou o professor Alexandre Neves, sou graduado em Engenharia Mecatrônica, mestre em Ensino de Ciências na parte de Engenharia. E hoje eu vim trazer uma proposta para poder inovar nas suas aulas e poder tirar suas dúvidas com relação a uma aula diferente nessa quarentena. E com isso, acabar com esse choro todo, principalmente de aluno, que acaba fazendo com que a ansiedade, não só do lado de lá, também venha para o lado de cá. Então, a proposta que eu trago nesse vídeo é da sala de aula invertida, um modelo que eu adotei para poder utilizar em uma das minhas aulas, que pode também fazer a diferença nas suas aulas, e com certeza vai mudar a forma de você poder trabalhar nessas aulas remotas. Você, professor, que está aí na quarentena, já quase surtando, quebrando tudo, estressado com esse isolamento que não acaba nunca, e as aulas online que você tem que inovar a cada momento, eu trouxe hoje uma solução, ou eu trouxe hoje uma proposta. Eu trouxe hoje uma proposta para você. Eu sou o professor Alexandre Neves, sou graduado em Engenharia Mecatrônica, mestre em Ensino de Ciências na parte de Engenharia. E hoje eu vim trazer uma proposta para poder inovar nas suas aulas e poder tirar suas dúvidas com relação a uma aula diferente nessa quarentena. E com isso, acabar com esse choro todo, principalmente de aluno, que acaba fazendo com que a ansiedade, não só do lado de lá, também venha para o lado de cá. Então, a proposta que eu trago nesse vídeo é da sala de aula invertida, um modelo que eu adotei para poder utilizar em uma das minhas aulas, que pode também fazer a diferença nas suas aulas, e com certeza vai mudar a forma de você poder trabalhar nessas aulas remotas. Imagina aquela situação, faltando três minutos para poder começar a aula, você faz o compartilhamento da sua tela, do Jamboard, e o Jamboard manda um aviso para você que você excedeu o seu limite de compartilhamento, que não vai ser possível fazer nenhum compartilhamento. E a ideia era o quê? A ideia era poder fazer o check-in da aula, que seria a técnica 3, 2, 1, que está sendo colocada aqui, que foi proposto na aula anterior, logo no início usando o Jamboard, né? Só que isso daí não rolou, por quê? Teve um problema lá de quando você vai fazer o compartilhamento, ele manda a mensagem para você que o compartilhamento não vai ser possível, só para poder ter uma ideia aqui, o compartilhamento não vai ser possível, porque você excedeu o seu limite de compartilhamento naquele momento, né? E aí eu tive que já ter, sempre já tem que ter a estratégia, né? Como um plano B, um plano de contingência. Agora, claro, ele está compartilhando o quê? Já passou o tempo, mas naquele momento eu não estava conseguindo fazer compartilhamento, porque foi um compartilhamento em massa. E já tem que ter um plano B para poder fazer isso. E aí vem o plano B, que já tinha colocado também uma alternativa, foi o uso do quê? Foi o uso do Padlet. Então, o Padlet está aqui, a página principal dele, deixa eu pegar ela aqui, essa aqui, então se você entrar em padlet.com, você pode criar uma conta, e aí você vai conseguir fazer o quê? Fazer as criações aí, dos seus murais online. Inclusive tem um vídeo no canal, sobre como utilizar o Padlet. E aí, fiz toda a ideia do que eu tinha disposto a fazer aqui no Jamboard, eu tive que fazer a transferência para poder usar o check-in no Padlet. E aí eu compartilhei com eles o link, né? Então, aqui você vem no compartilhar o link, copia o link da área de transferência e manda para os alunos através do chat, através do recurso que você está utilizando. Então, pode ser no Google Meeting, pode ser no Microsoft Teams, pelo Blackboard, pelo chat do Blackboard, qualquer um elemento aí, você pode fazer isso. E aí os alunos puderam colaborar, né? Com relação ao que tinha sido solicitado naquele momento, com relação à lição de casa. Então, a lição de casa era o quê? Era a técnica 3, 2, 1, que já tínhamos colocado na aula anterior. Ele tinha que apontar e registrar os três elementos relevantes do conteúdo dos vídeos, apontar e registrar duas dúvidas referentes ao conteúdo dos vídeos e criar uma questão sobre o conteúdo dos vídeos. Justamente isso, aquela questão que o aluno não vai ficar mais naquela condição estática, só esperando a informação, né? Então, ele vai ter que interagir. E esse é um dos objetivos principais da sala de aula invertida, né? Da Flipit. E no caso, isso daqui funcionou muito bem para essa primeira condição, que foi o check-in de verificação da lição de casa. Essa técnica 3, 2, 1, você pode inverter com relação ao que você quer aqui. Eu coloquei três elementos relevantes, porque o volume dos vídeos era um volume considerável e duas dúvidas que eu acreditei que poderia ocorrer duas dúvidas para os alunos com relação ao conteúdo desses vídeos e para eles poderem criar uma questão, né? em cima disso daí do que foi proposto nos vídeos para eles poderem assistir em casa. Então, essa aqui foi a parte do check-in e aí eu comecei a, a partir daqui, fazer toda a explanação do conteúdo. Então, o check-in ele demorou aproximadamente para eles poderem executar, demorou em torno de uns 20 minutos onde todos puderam contribuir nesse mural aqui. E aí eu parti para quê? Eu parti para a apresentação, no caso, eu usei o PowerPoint mesmo com o que eu precisava apresentar para eles e nessa apresentação aí eu mostrei o conteúdo que a gente ia trabalhar e pedi para um aluno antes de apresentar o conteúdo eu pedi para um aluno criar um Padlet compartilhar esse Padlet com o restante da turma e nesse Padlet seria um Padlet de dúvidas referentes ao conteúdo. Então, aqui conforme a abordagem foi feita os alunos puderam construir no mural a parte com relação ao conteúdo fazer o compartilhamento do que havia sido solicitado. esse aqui eu clonei você pode clonar o Padlet do aluno e ter ali na sua coleção eu vou até atualizar o vídeo que está aqui no canal que tem alguns recursos novos e é importante fazer essa atualização então em virtude disso daqui você consegue direcionar a aula e saber exatamente que caminho você vai tomar com o uso desse cara aqui e uma das respostas que apareceram lá foi da condição abstrata da disciplina realmente é muita abstração e aí eu fiz o que? eu fiz o uso já tinha sido colocada a condição de fazer o uso de um simulador então aqui tem um simulador específico para esse tipo de aplicação ele pode ser aplicado para as outras coisas dentro da matemática da física mas especificamente para essa disciplina seria o melhor a melhor condição então aqui no simulador eu pude mostrar para eles como funciona tudo aquilo que nós vimos durante a aula usando esse simulador aqui e aí o negócio ficou diferente com relação a isso porque os alunos conseguiram fazer uma interação muito melhor e você parte lá para o final da aula depois disso daqui da resolução aí de um circuito de uma simulação de um exercício você parte para o final da aula para fazer o que? para fazer um check out sendo que esse check out aí ele pode valer nota ou não pode ser só uma formativa pode ser uma verificação do que o aluno entendeu ou não check out também é chamado de bilhete de saída e no check out eu usei eu usei o mentimeter então aqui no mentimeter que foi utilizado para essa dinâmica da aula eu coloquei duas questões sendo que uma das questões era uma palavra para a aula de hoje e aí eles colocaram lá as palavras tanto que aqui a restrição estava para três palavras eles poderiam colocar três palavras e a nuvem de palavras ela vai ficando grande porque você vai observando ali tudo a opinião deles o sentimento deles com relação a aula e aí na outra questão era atribuir uma nota ele atribuir uma nota de um a cinco ao entendimento do conteúdo da aula e aí você observa a resposta a tendência aqui é uma tendência grande com relação ao entendimento então nesse tipo de estratégia não tem como o aluno ficar parado não é uma condição estática onde ele só vai receber informação e não vai poder interagir não vai poder colaborar então isso seria uma das maneiras de você poder sair da condição estática você não se sentir frustrado e nem ansioso em estar ali num chat numa aula remota perguntando para os alunos se eles estão entendendo ou não se eles estão acompanhando ou não e nem ter resposta então se você usar uma estratégia dessa fazendo a inversão da aula colocando alguma atividade alguma atividade que eu digo é uma coisa assim um vídeo um podcast a gente sabe que a geração é diferente então não adianta você querer dar 15 páginas de um livro para ele ler que ele não vai ler ele não vai conseguir absorver de algo a ele onde ele vai ter que fazer uma interação por exemplo um vídeo e daquele vídeo você faça uma solicitação para ele poder resolver algum exercício ou ele trazer algumas informações relevantes do vídeo ou apontar as dúvidas que nem no caso do 321 que foi uma estratégia que eu usei poderia ter usado outras mas a estratégia que eu achei melhor nesse caso foi a 321 e logo no início da aula subsequente fazer essa conversa com eles entendeu através ou uso do Jamboard ou uso do Padlet usar uma ferramenta onde ele consiga fazer o que onde ele consiga interagir e aí você pode observar de uma maneira geral então acaba se tornando o que muito colaborativo então gostaram se vocês gostaram aí deixa o seu like no vídeo e aproveita para poder fazer inscrição no canal do Youtube assinando ou fazendo ativando as notificações para poder receber os outros vídeos que nós vamos publicar referentes a esse conteúdo para poder inovar nessas aulas remotas e também quando deixarem de ser remotas até o próximo vídeo